Olha a cara desse maluco aqui! O churrasquinho grego! Vai! New game! Vamos dar um new game! Welcome! So you decided to become a fast food store manager. Well, that's very commendable. Your business is the first step to finance independence. If you don't bankrupt, of course. Tá, ele tá dando boas-vindas, falando que se você decidiu virar um gerente de fast food, que você pode alcançar a independência financeira, se você não falir, claro. A gente tem o telefone, aperta o P pra abrir o telefone, a gente tem as propriedades. Então, a gente paga 105 doleta pra uma barraquinha vagabunda. Depois a gente tem uma lojinha um pouquinho melhor, por 560 conto. Tem uma taxa que você paga por semana, né? Tipo um imposto, um aluguel, sei lá. Uma barraquinha um pouquinho melhor, 720. Uma melhor ainda, né? Num prédinho. E é isso aí. A gente começa, então, comprando o de 105 doleta, que é o 100 da banca, mas é a taxa ali, né? 5 doleta por semana. A gente tem 500 conto. Vamos comprar. Sai até a notinha, ó. Notinha fiscal. A gente vem no telefone e a gente vem na lista de coisas a se fazer. É o tutorial dos caras. É isso aqui, ó. A gente tem que descobrir como funciona. O tutorial é bem bagunçadinho. Aqui a gente pode dar uma mudada no nome. Aí, ó, que bacana, Sinistro Coffee. Dá pra gente trocar a cor e tudo, só que a gente paga. Então, no caso, eu quero colocar uma cor azul, a gente paga 100 conto. Se eu quiser colocar uma cor marronzinha só pra dar aquela turnada, a gente paga 25. Então, dependendo da cor, a gente paga um valor. Aqui também o logo. A gente troca. O logo é 200 conto. Nada muito incrível. Tá passando um joguinho ali, tá passando uma live de alguma coisa ali. Essa é a nossa casa. A gente não vai precisar viver nela. Só que eu não sabia o que dava pra fazer. Não dá pra... Não dá pra... Tá bom, não dá. Não dá pra jogar o lixo fora. Aqui eu não tinha visto. Tá bom. Vamos sair. Essa é a cidadezinha. A nossa barraquinha, ela fica aqui, bem perto. A primeira barraquinha. Eeeh, essa é a nossa barraquinha. Olha que bacana. Que bonitinho. Vamos dar a limpada. Então, a primeira coisa a se fazer foi comprar a barraquinha. Agora a gente vai remover o lixo. Só clicar e arrastar. Feio. Pegou o saco de lixo. Traz a lixeira. Dá a galera limpada. Tem um mendigão aqui do lado. Pra nós trocarmos uma ideia quando o movimento estiver fraco, né? Aí. Ok. Tem uma mancha aqui de... Espero que seja água. Beleza. Não tenho corpo nem sombra, então... Basicamente um fantasma. Eu servo café para fantasmas. Aí. Test complete. Removeu o lixo. Próxima. Comprar café, leite, água, açúcar e copos. Você pode dar um rolê pela cidade. Tem outros lugarzinhos aqui, ó. É uma mulher barbada. O pessoal tá bem louco aqui, ó. Pei. Drunken crab. O caranguejo bêbado. Tem uma casa que eu não faço a mínima ideia de quem que é, mas tem uns guardas ali, ó. Uns guardas meio mal encarados. academia. Tem um supermercado aqui que não abre, embora esteja escrito aberto na porta. Aqui a gente tem várias outras barraquinhas. Aqui seria um ponto bom para vender, mas a gente pegou um lugar mais afastado. Tem soldado, soldado turista. Aqui deve ser outro lugar onde a gente pode comprar para fazer o nosso café, quando for lá para frente, acho que o nível mais alto. E aqui a gente tem as lojinhas. A gente vai comprar uma cafeteira aqui, vai comprar mesa, cadeira aqui. A gente precisa primeiro comprar os insumos. Então a gente vai precisar de café, 8 doleto café. Beleza, vamos precisar comprar água. Aqui está dizendo 5 centavos, mas obviamente não é isso. Ou será que é? É, é isso aí mesmo. Açúcar, 2 dólares. O açúcar é mais caro que a água, que o galão de água. E 50 copos por 2 doleta. Temos óleo, temos aqueles pacotinhos de batata. Isso aqui é o que? Maionese? Acho que isso aqui é maionese, mostarda e tomates mortos. E temos pães. Por quê? Lá na frente a gente vai poder dar uma upada nas nossas coisas e vender lanches, né? Isso aqui eu não faço a mínima ideia do que é. Aí um pacote de salsicha. Isso aqui eu não sei. Isso aqui... Isso aqui eu acho que é aquele do churrasco grego. Batatinha. Isso aqui eu não faço a mínima ideia do que é. Cutler. Não sei o que é cutler. Cutler. Aqui temos cenoura. E a gente precisa de leite. Uma doleta, um leite. Beleza. Compramos o que a gente precisar. Aqui tem então pepino, tomate, queijo. Isso aqui eu não faço a mínima ideia do que é. Esponja para lavar. Eu acho que é. Esponja, faca, tábua de cortar carne e alface. Por enquanto a gente só vai vender café. Comprar uma mesa, cadeiras e uma máquina de café. Baratinha. Vamos comprar... Deixa eu ver. Aquele diz que é um pack com três cadeiras por 30. Não sei se é por... Três não, viu? Porque... Sei lá. Vamos ver em três cadeiras. Ou é o nome que ainda está bagunçado. Vamos pegar o mais barato. Peguei esse aqui. Era 30 doleta. 15. 8. Peguei o mais caro. Porque tem conforto também. Mesa por 100. Por 45. Por 25. Foda-se. Eu quero ir para falência logo. Comprei a mais cara. E vamos comprar uma cafeteira. Então a gente tem a cafeteira. A gente tem aquelas maquininhas que deixam a salsicha esquentando, né? Um grill. Temos... O que é isso aqui? Uma... Uma prensa. Temos aquele negócio do churrasquinho grego. Temos um holder de comida. Você faz o... O cachorro quente, sei lá. E põe aqui. Isso aqui é o quê? É uma... É tipo uma chapa. Fritadeira. E... É uma caixa de temperatura. Provavelmente você deve fazer os bagulho e deixar aí para ele ficar quentinho. Então a gente precisa de uma máquina de café. 150 doleta. Show. E agora? Agora a gente coloca lá... As paradas. Dá até para comprar outro bagulho de café e outro bagulho de água, hein? Que eu vou precisar. Aí... Temos 93 doleta no bolso. Show. Barracinha está limpa, está inteira. Ainda está aqui. Vamos colocar a mesa. Vou colocar a mesa bem aqui, porque é para me servir a pessoa mais rápido. Uma cadeirinha. Cadeirante. Aí... Vamos colocar os copos aqui. Pay. Colocar a minha máquina de café recém-adquirida. Concordo com você. Vamos colocar um galão de água aqui embaixo para guardar. E um galão de água a gente já coloca na máquina. Um café a gente guarda aqui embaixo. E um café a gente coloca na máquina. O açúcar. A pessoa às vezes quer um café com leite com açúcar ou só café puro, enfim. Leite. Devia ter comprado outro leite. E beleza. Certo? Água, café, leite. Está tudo cheio. Copinho. Aqui você seleciona qual você quer fazer. Se é o café com leite ou café puro. Depois você só adiciona o açúcar. Botão direito. Botão esquerdo. Botão direito na máquina. Botão esquerdo. Escolhe o tipo. Ele faz. Pay. Café com leite. Só café. Pelo menos dá para ver a diferença dos dois. Café puro e café com leite. Vamos lá. Mudar a aparência da barraca. Mudar a aparência da barraca é uma coisa bem inútil de se fazer no começo. Porque você vai gastar uma grana. Então abriu aqui. Não vai cobrar nada. Já dá um upgrade e ele já considera que você fez a mudança. A gente não mudou bosta nenhuma. Colocar um preço para o copo de café. Vamos colocar três doleta. Maravilha. E começar a vender. Pay. Sinistro Coffee. Está aberto. Pode vir em tela. Temos café. Temos café com leite. Só. Aí você escolhe. Você quer um café com açúcar ou sem açúcar. Café puro é três contos. Café com leite é três contos. Café puro com açúcar é três contos. É tudo três contos. O cliente já pediu. Café com leite e açúcar. Pega aqui um açúcar. Adiciona. Entrega para o cliente. Pega o dinheiro. Pay. E assim caminha a humanidade. O que você quer? Café com açúcar. Toma um café com açúcar. Beleza. Obrigado, senhor. Já vamos deixar aqui no cantinho. Um café com leite e açúcar. Café com leite e açúcar. Está aqui. Pay. Toma aí, senhora. Porca. Porcona. Jogou o copo aqui no chão. Nojenta. Não tem educação em casa. Deixa eu fazer uma mudança aqui. Fazer uma mudança que eu não estou vendo a pessoa. Aí, agora sim. Opa! Café puro com açúcar. Muito obrigado, senhora. Já vamos deixando fazendo aqui os bagulhos. A pessoa que vier pegar o café gelado. É isso aí. Com açúcar. Toma. Valeu. Obrigado, senhor. Opa! Peguei os copos tudo. Café com açúcar. Toma. Obrigado. Mais um café com açúcar. Toma. Acabou com tudo os meus cafés. Cadê os clientes? Os clientes vão brotando. Os clientes vão aparecendo. A gente vai servindo. Está frio o negócio. O pessoal gosta de café gelado. Quer um café puro? Muito obrigado. Vaza. Cafézito. Vou deixar preparado para... Agilidade. A hora que o cliente chega para pedir, já está feito. Pode vir a mina do Cyberpunk. Um café puro e um café com leite. Você pediu o que? Você pediu um café com açúcar. Errou. Você pediu o que? O café puro. Tá bom. Toma. Deixa eu falar, viu. Café puro. Aqui. O que ela pediu? Ela pediu um café puro. Até a próxima. Até a próxima.